A CIDADE NO BRASIL 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 Finalmente, tenho de desarmar Pronto Ok, que merda Onde estão os outros? Onde estão os outros? Estou a chegar se quiser Espera por mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim Quem está aí? Pareceu-me ter visto mal Quem está aí? O que é isso? Vá lá, seu filho da mãe Pronto, ok, já está tratado Mais um, tenho de encontrar o último Falta pouco, esquizo, já falta pouco Ok O que está aí? 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 Vá para o lado! 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 Filho da puta! Vou-te matar.. com as minhas próprias mãos! Se ISTE??? Não! Não! Não, 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 não. Estaria para a merda e te deixaria para os freaks, mas ei, 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 eu não vou fazer isso. Sabes porquê? Porque eles desfazem, membro, membro, mas sabes que mais? Eles não apreciariam. Cale-se, todo! Eu sei o que está a acontecer lá fora. Lá fora, fora da arca. Mas é, lá fora. Nós estamos a salvo Aqui dentro, nada nos pode tocar Ouviram? Deus confiou-nos este lugar Estamos em solo sagrado Estamos a salvo Neste lugar Estamos a salvo Neste lugar Eu não sei Quando ou porquê Mas eu Eu vi algo Há um mês, talvez Eu Eu senti algo Algo que Que não senti há muito tempo E sei que muitos de vocês Podem Podem ter sentido o mesmo Eu acho que se nós Podermos Deacon Eu fico com a sua arma Sente-se Liberte-os, Coronel Está tudo acabado A sua milícia já era Quer beber um chá? É claro que quer Sarah, sirva ao vadio Uma chávena de chá A arca era a nossa Única esperança Percebe isso, é claro Com o mundo Purificado Era a única coisa que Nos permitiria A construção Está tudo aqui Protegido Salvo Pela graça de Deus Não chegámos a A encontrar ninguém Que tocasse piano Pois não? Isso já não interessa Quando tudo desaparecer Não haverá ninguém Para ouvir música Você destruiu-nos Você destruiu tudo aquilo Porque trabalhava Não, Coronel Foi você Você começou esta Guerra Santa Sabe? Se eu tivesse de escolher Entre você E os freaks Eu optava por eles Porque ao menos Quando eles matam Só querem uma refeição E não matam Mulheres Desarmadas Não! Ok Vamos Vamos E aí, onde é que está o Boozer? Ele morreu. Ah, merda, podes ir buscar água, por favor. Ok, ok. Ei, podes montar uma tenda de triagem ali? Ei, há uma gruta por ali. Vou encontrar provisões e ligaduras. Levem pessoal convosco, vão. Tu e tu, vamos. Ricky! Eddie! Posso ajudar? Sou médica. Acabou. Aqueles que não foram mortos ou feridos pela explosão, acabaram por se render. Onde está o Boozer? Ricky, preciso de ajuda aqui. Por favor. Por favor. Ricky! Perna. Perna. Ok. Por favor. Por favor. Por favor, ajudem-me. Por favor, ajudem-me. Preciso de ajuda com o quê? Ei! Espero que tenhas guardado uns para mim. Boozer? Desculpa o atraso. Não. Sim. Não, não, não. Eu saltei. Não, mas como é que tu... Mesmo antes do fim da foto... Não, não, não. Senti a onda de choque a três metros debaixo d'água, que foi cá uma viagem. Mas tu! Ok. Não achavas que eu me ia explodir, pois não. E depois, quem é que te fedeu o juízo? Eu fedia. Ei! Olá. Maninha. Já, é uma longa história. Então, ouvi dizer que alguém procurava. O quê? Ela não se calava com isso. Já, tu não lhe desouvidos. Na verdade, foi mais ideia dele do que... Ricky! Andy! Qual de vocês é que me vai tirar deste inferno? É toda tua, mano. Ouvi dizer que vais ficar para reconstruir. Nem todas as ideias do coronel eram macho. Só és completamente louca. És a segunda pessoa a dizer-me isso. Quem mais? O Corey? Sabes que mais que se foda esse gajo. Abandonou-nos aqui. Se não fosse eles, estávamos mortos. Como queiras, meu. Devíamos tentar isto outra vez, mas sem as merdas militar. Ei. Vais perder o meu discurso. Não, não será bem uma perda. Mano. Conseguimos. Tu conseguiste. Ah, meu. Sabes, tenho de... admitir que por momentos pensei que tivesse... Que eu me explodir. Já te disse que tenho mais o que fazer. Mostra-lhes, mano. Já, cá vai. O Jack ficaria orgulhoso. Conseguiste? Conseguiste? Nós conseguimos. Anda, cá. Ves? Ves? Parar e acender uma vela traz coisas boas. Bem, isto é mais parecido com uma fogueira. Pois. Nunca te vi a fazer um discurso. Ah, vá lá. Não vai ser um discurso. Ok. Tenente. Merda. Já chega disso. Por que rai é que estão todos calados? Ah, pois. Estão à tua espera. É tua deixa. Grande merda, filha da... Sei que temos muito para reconstruir. Por isso, eu vou ser breve. Eu não sou um líder. Não me interessa o que digam. Não sou. Mas... Vocês conseguiram algo hoje. Nós conseguimos. Juntámos-nos para lutar. Não porque um palhaço qualquer nos ordenou. Mas porque era a coisa... Certa. A fazer. E sabem que mais? Ganhámos. Vi o vosso esforço. Para reconstruir. Vivos a lutar para salvar vidas. Manter pessoas a salvo e alimentadas. Vivos sacrificar tudo aquilo que vocês tinham. São tudo o que vocês são. Para ter um mundo melhor. E sabem? É por isso que cá estamos. E ainda cá estamos. Porque se não tivermos esperança por uma vida melhor ou por um futuro que interessa, porque é que lutamos. O Aaron Michael disse-me uma vez que o mundo é o reflexo das coisas que nós fazemos. E o que fizemos nós? E o que vamos nós fazer? Vê isto? Sim. Isto é o primeiro passo. Eu pensava que não ias discursar. Pois, enganei-me. O que é que achaste? Sabes, não foi mal para um motar fora da lei? Motar fora da lei, é? Estás pronta para rolar, ou miúda? Não sei, depende onde vamos. Para onde nos apetecer. Para onde nos apetecer. Modar fora da lei, é? Ainda não. Eu não acho que eu nunca vou ser o mesmo. Nós podemos ter o mesmo tempo. Nós podemos ter o mesmo tempo. Mas tudo ao mesmo tempo. Música 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 Música